Olá a todos que estão participando do Congresso Movimentos Docentes, ano 2021 e do 4º CEPAD. Esse artigo caracteriza-se pela explicitação em relação à essencialidade do movimento sofista para a construção do conhecimento humano, mediante a arte da oratória, fomentando uma nova perspectiva para a época, a da ciência do saber, no sentido de habilidade do discurso. Podemos dizer que os sofistas são os primeiros profissionais da arte do ensinar, da retórica, da acepção de verdade como sendo relativa. Por isso o relativismo do pensamento está presente no modo de ser e agir dos sofistas. Neste sentido, este artigo tem o objetivo de apontar o fato dos sofistas não terem tido a pretensão de serem vistos em sua época como filósofos e nem que sua ciência fosse entendida a partir da visão permanente e generalista do conhecimento. A metodologia utilizada para a escrita deste artigo teórico foi a pesquisa bibliográfica em textos da área afim. E a perspectiva que eu aponto após o estudo e elaboração deste artigo é que o sofismo ou o movimento sofista via a ação do homem no mundo como sendo o centro das preocupações da filosofia da época e assim ligada às questões como a ética, a política, a retórica, a arte, a linguagem, a religião e a educação. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.